Música Hello Jujubinhas Hello Jujubetes Hoje estamos aqui para mais um vídeo super divertido de Roblox Isso mesmo galerinha E antes de mais nada já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho das notificações Assim você não perde nem o vídeo novo Aqui do canal Roblox Júlia B Uhul, e ó gente Estamos aqui no Tower Isso mesmo, nosso primeiro vídeo de Tower A gente já fez lives de Tower Mas é o nosso primeiro vídeo de Tower Ai gente Nervoso E já vamos começar com um desafio pessoal Um desafio bem legal Se cair ou morrer, mostra O look da Shane Uou, adoro o Shane Adoro o looks E adoro o Tower Isso mesmo, a Júlia B ama os looks da Shane Para quem não conhece, a Shane é uma marca de roupas aí Que a galerinha, a criançada, a adolescente, jovens Curtem muito esses tipos de roupas Esses tipos de look E a gente, cada vez que a Júlia cair ou morrer Ela vai mostrar aí para vocês Um look dela da Shane Sim gente, eu tenho vários looks aí Isso mesmo, ela vai vestir o look E vai mostrar para vocês Bora lá Júlia Sem depender se eu cair ou morrer Ai meu Deus Bora lá Gente, eu vou dar aqui skip pela loja mesmo Ignorar rodada Olha lá, meu Deus Meu Deus Tchaca Cris Meu Deus Assim, eu acho difícil eu passar aquela segunda fase Porque eu não sei passar ela direito Mas bora lá Júlia Nervoso Tchaca Cris Tudo pouco Bola para frente Aqui atrás Vem gente Gente, o que é isso? Um corredor assassino verde Sim Gente Olha, passou muito bem a primeira fase ali Gostei de ver Júlia B Eu não vou participar desse desafio, gente Porque todo mundo sabe que eu sou muito ruim no Tower Gente, eu estou tentando não cair aqui, tá? Caiu Assim, essa foi a primeira fase da Júlia B Ela disse que é muito boa no Tower Mas ela caiu Caiu Simplesmente caiu, gente Então Fica com o look É isso mesmo Bora lá para o primeiro look Agora bora lá Para a segunda tentativa, né, Ju? Porque na primeira você foi bem... Foi ruim Ai, Tchaca Cris Eu estou ferrada A primeira tentativa da Júlia B Não deu certo E vocês, galerinha Vocês que estão aí assistindo o canal Vocês são bons no Tower? Quero que vocês contem aí pra gente Não sei se o YouTube vai Barrar os comentários dessa vez Que eles têm barrado os comentários Nos nossos vídeos, né? É, gente A maioria Mas se der pra você comentar Comenta aí se você é bom no Tower Porque Tchaca Cris É um verdadeiro desastre Então, gente Eu não estou morrendo de propósito Ou caindo É que assim Agora eu vou contar uma verdade pra vocês Provavelmente todos vocês sabem Passar essa humilde fase Assim Eu tenho problemas com ela E eu sempre morro nela Ixi, Marquinhos Júlia B já vai morrer de novo Não, Júlia B Pensamento positivo Assim, gente Provavelmente todos vocês sabem Passar essa fase Porque eu sei que vocês são super prós Só que assim Eu tenho dificuldade em passar essa fase Porque ela fica sumindo Daí eu caio, sabe? Então bora lá, Júlia B Bora lá Força e fé Foco, força e fé Isso mesmo Ai Morreu Mais um look Voltamos aqui Para a terceira tentativa Da Júlia B Para passar de fase Gente, não está fácil Já mostrou dois looks Já caiu duas vezes Bora lá, Jú Bora lá A nossa amiguinha Kawani Entrou aqui agora no servidor Fala aí, rec ali no chat, gente Meu Deus Gente, normalmente a Júlia B Passa fácil Mas ela está nervosa Porque é o primeiro vídeo de Thor Que ela grava para o canal Ela nunca jogou gravando, né, Jú? É, gente Já fez lives Mas lives é diferente, né? Live é mais diferente, gente É mais tranquila, eu acho Será que vai passar? Será que vai passar? Medo, medo, gente Será que vai cair? Será que vai cair? Mas para Olha, gente O nome muito criativo da fase For Sad Hell For Sad Hell For Sad Hell Tem que ter muita concentração Muita habilidade Muita paciência Não cai tudo Não cai tudo Então não vale Não cai tudo, Tica Cris É, você deu um escorregão ali Um escorregão, gente Então não conta que eu caí tudo, né? Eu acho Ou um escorregão no meio do caminho, né, Jú? Mas eu acho que isso não conta que eu caí tudo, né, Tica Cris Eu acho É, o vídeo é seu, quem faz as regras é você Olha Aquela, né? Ai, meu Deus do céu É muito difícil, gente Gente, eu tô suando, não dá Ai, meu Deus Força Fé Passei com a fé Com a fé Com muita fé eu passei Isso, gente Gente, eu achei Eu jurava que eu ia cair ali Tipo, não de propósito mesmo Porque eu ia cair Galeria, vocês que estão aí assistindo Me conta uma coisa, gente Quantos computadores vocês já quebraram jogando Tower? Porque deve dar vontade de Nossa, de dar um leve tapinha no computador, né? Um leve tapão? Às vezes você tá lá em cima De repente você cai tudo lá embaixo, gente Passei! Conseguiu, Jú? Sim, sem cair Nenhuma vez Uhul Bom, eu queria ativar só pra eu ganhar meu XPzinho, gente Não tive que mostrar mais um look Tudo bom? Vamos pra quarta, Jú? Vamos pra quarta, gente Você ganhou alguma coisa? Só XP E pontos Nossa, você faz uma caminhada até o fim do mundo Pra ganhar só XP's Sim, XP é pra quando você chegar no level 80 Você ganhar essa Halo que tá na minha cabeça rosa Qual nível você tá? No 27 Eita, falta muito ainda, hein, Jú? Falta mais de 80 Olha que fase bonita Sim Que difícil Ai, adorei essa fase, Jú Quantos looks você já mostrou? Dois? Dois, é Dois looks da Shen Muito chica essa menina Ixi, Tia Kakris Você acha que eu vou passar nessa daqui? Eu acho que você vai tentar A Kawane morreu? A Kawane morreu Medo A Kawane que nem sabia que a gente tava gravando Ela entrou aqui no servidor da Ju, né? É, eu avisei ali, ré aqui no chat É Gente, eu dei uma escorreta Ixi, Tia Kakris Calma Calma Olha Não Gente, tá muito frio aqui em Curitiba A Julia B vai mostrar um look de verão Só porque ela caiu, gente Ai, gente Tô passando mal aqui Vai passar frio, gente Não foram três looks? Isso, três looks Gente, eu tô suando inteira aqui Eu tô suando meus pés Meu corpo Minhas mãos Meu cabelo Meu tudo Tá suando Nossa, e olha Eu acho que eu exagerei Tá frio em Curitiba E a Julia B está suando Suando, suando, suando Que nervoso Já foram três looks Uma fase que ela conseguiu passar Três vezes ela caiu Ou morreu, né? Morreu no geral É, no caso morri e caí, né? Bora pro último? Bora pro último, gente Bora pro último Será que vai ter mais looks? Será Então, gente Voltamos aqui Então vamos tentar passar, né? Tia Cris Vamos tentar passar ali A última vez agora Pra ver se vai ter o quarto look Ou se a Julia vai conseguir passar Ó, gente Se eu cair dessas escadas aqui São normais Eu acho que não conta Que eu caí Porque todo mundo cai Nessas escadas, né? É, tipo assim A Julia B Ela tá infringindo Algumas regras Porém É o primeiro vídeo Que ela faz de tolo Então vamos dar um descontinho Né, Ju? É, gente No segundo vídeo Ela não precisa me dar desconto Porque eu já vou dar É, no segundo vídeo Ela já vai estar Um pouco mais esperta Mais treinada No caso Vai, 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 vai Isso Muito bem Medo, gente Nossa, meu torcicólogo Catar Meu torcicólogo Tudo A Julia B Tá com torcicólogo, gente Torcicólogo Ela tá com torcicólogo No pescoço Isso Pra quem não sabe Torcicólogo É torcicólogo Por que que eu falei Torcicólogo? Você misturou torcicólogo Com psicólogo Caiu Não tem jeito Vamos mostrar O look da Julia B Com a musiquinha Da morte Do Roblox Deixa que eu coloco A música Que é melhor, Ju É melhor eu colocar a música Mas então, galerinha Cumpriu o desafio Mostrou aí os quatro looks Das quatro quedas Que ela teve E esse foi o vídeo de hoje Então, gente Espero que tenham gostado Tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijos Fui